Salve, salve, Terra Negra! Meu nome é Vitor Augusto, professor de Geografia e Atualidades aqui do canal e hoje, nesse vídeo especialíssimo, a gente vai bater um dedinho de prosa sobre os Panama Papers. Pois é, a gente vai entender o tanto que a corrupção é uma das principais responsáveis pelo fracasso da intervenção americana no Afeganistão. E hoje, sim, com muita clareza, eu vou responder uma das perguntas que mais me fazem no Instagram, que é... Vitinho, afinal de contas, vocês culpam os Estados Unidos pela intervenção no Afeganistão e culpam também agora que eles querem sair do Afeganistão e que saíram do Afeganistão? Mas vocês não se resolvem, vocês não se decidem. Pois é, é justamente esse o nosso objetivo de hoje. Sem mais delongas, vamos entender primeiro o que é esse tal de Panama Papers. Eles são uma série de documentos governamentais que foram obtidos pelo Washington Post, revelados pelo Washington Post no final do ano passado, em dezembro do ano passado. E, de acordo com com essa denúncia do Washington Post, diversos funcionários de alto escalão dos Estados Unidos, basicamente enganaram todo mundo com pronunciamentos falsos durante a invasão e a ocupação americana no Afeganistão. E, enquanto isso, as evidências mostravam o contrário. Enquanto eles davam declarações de que a ocupação estava indo muito bem. Do outro lado, a gente tinha evidências sólidas e nítidas, que eu vou mostrar para vocês hoje, indicando que a guerra seria basicamente invencível. Esse documento gerado por um governo, por um, na verdade, um setor do governo federal dos Estados Unidos, em mais de duas mil páginas, com entrevistas inéditas. E aí, essas entrevistas envolvem todo mundo que trabalha, direto ou indiretamente, com a invasão do Afeganistão. Por exemplo, alguns generais, diplomatas, e por diplomatas encaixa-se aí também secretários de Estado. Além disso, falas dos próprios presidentes da República, trabalhadores de projetos humanitários, funcionários de embaixadas, colaboradores afegãos eventuais, como aí você tem tradutores, enfim, pessoas que auxiliaram in loco, tá? Em Cabu ou no Afeganistão, como queira. E o Washington Post conseguiu revelar todos esses documentos e uma análise sobre isso, dividida em seis partes. O que hoje eu vou fazer aqui é uma das seis partes de um grande escândalo envolvendo a intervenção americana. O Washington Post precisou de muita briga judicial, diga-se de passagem, três anos buscando a liberação dos documentos e conseguiu, sob a lei da liberdade de informação nos Estados Unidos. E aí, no meio dessas entrevistas, pra gente dar sequência, tinha a entrevista do general de três estrelas do exército, que é o Douglas Luth, e ele é muito importante porque ele serviu a Casa Branca durante os governos Bush e Obama, e em 2015, em uma dessas entrevistas, ele disse o seguinte, o que estamos tentando fazer aqui? Não tínhamos a menor noção do que estávamos empreendendo. E ele continua ainda, se o povo americano soubesse a magnitude dessa disfunção, duas mil e quatrocentas vidas perdidas. Então, ele dá uma magnitude, dá o tamanho, a abrangência dessa intervenção, e acrescentou ainda, culpando as mortes de militares dos Estados Unidos por falhas burocráticas do próprio Congresso, do Pentágono, do Departamento de Estado, e aí, dizendo que nem o Pentágono, nem o Congresso, nem o Departamento de Estado vão dizer que isso foi em vão, mas que na concepção dele teria sido em vão. Desde 2001, pra gente pegar alguns dados, dados que são dados do próprio Departamento de Defesa, desde 2001, mais de 770 mil soldados americanos foram enviados ao Afeganistão, muitos deles várias vezes. Destes, 2.300, 2.400 morreram, mais de 20 mil ficaram feridos em ações na invasão do Afeganistão. De acordo com essas entrevistas, a gente observa de forma muito clara, ao longo de todas essas entrevistas coletadas por essa agência do governo federal dos Estados Unidos, que eles não conseguiram, a força de intervenção não conseguiu conter a corrupção totalmente generalizada, que tomou de assalto o exército afegão, a força de polícia e o próprio governo afegão. O exército e a Força Armada dos Estados Unidos não conseguiram também controlar o tráfico de ópio, por exemplo, o comércio ilegal de ópio do Afeganistão, que é o grande destaque internacional em relação a essa modalidade no tráfico de drogas. Então, pensar que, desde 2001, o Departamento de Defesa e o Departamento de Estado, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, também chegaram a gastar quase um trilhão de dólares, de acordo com a última estimativa que foi feita, e aí calculando a inflação, inclusive, por Neta Crawford, que é uma professora de ciência política e também co-diretora de um segmento da Universidade Brown nos Estados Unidos, e ela chegou a calcular um trilhão de dólares consumidos nessa intervenção, e que aí sim os questionamentos não são só pelo valor em si, porque no outro vídeo que eu publiquei aqui no canal também, e que eu vou deixar aqui na descrição, a gente chega a uma escala de 6 trilhões de dólares em todas as intervenções somadas. Se você somar a intervenção no Iraque, no Afeganistão, na Síria, Iêmen, pontuais na Península Arábica, enfim, esses valores chegam a 6 trilhões de dólares. Sendo que esses números ainda não incluem, no caso aqui do 1 trilhão de dólares para o Afeganistão, ainda não inclui o dinheiro gasto por outras agências, como por exemplo a CIA, o Departamento de Assunto de Veteranos, além disso, toda assistência médica posterior que é realizada aos veteranos que são feridos. É por isso que um CEO, que é um aposentado da Marinha, um CEO aposentado, que é o Jeffrey Eggers, ele acrescentou a essa situação toda que depois que o Osama Bin Laden foi morto no ano de 2011, ele possivelmente, ele, Osama, possivelmente estava rindo em sua sepultura aquosa, considerando o tanto de dinheiro que os Estados Unidos gastou no Afeganistão. Então, seria na concepção desse CEO aposentado, motivo de risada, motivo de chacota para o Osama Bin Laden já morto na sua sepultura aquosa. Diversos dos entrevistados, e aí eu já citei dois aqui para vocês, mas diversos deles descreveram alguns esforços explícitos por parte do governo dos Estados Unidos para enganar deliberadamente o público. Então, intencionalmente, alguns esforços foram realizados pelo governo dos Estados Unidos para enganar o seu público. De acordo com eles, era muito comum que no quartel militar, quartel general militar lá em Cabu, a Casa Branca tentasse distorcer as estatísticas para prevalecer uma concepção de que os Estados Unidos estavam vencendo essa guerra. E quando, obviamente, não era o caso, e a gente pôde observar isso factualmente agora. Nessas entrevistas, o destaque é para o grande responsável por essas entrevistas, que é o John Sopko, ele é chefe da agência federal que conduziu todas essas entrevistas e, de acordo com ele, o resultado, na concepção dele, o resultado dessas entrevistas é que os documentos americanos comprovam que o Estado americano mente consistentemente para o povo americano. E aí, nessas entrevistas, eles criaram uma sigla chamada de CIGAR, que é a sigla para o Escritório do Inspetor-Geral Especial para a Reconstrução do Afeganistão. E a ideia do CIGAR é justamente ser uma agência criada pelo governo para investigar possíveis desperdícios e fraudes. Então, trocando em miúdos, é uma espécie de auditoria. Então, esse CIGAR foi criado pelo Congresso no ano de 2008 para funcionar como uma auditoria. O objetivo é controlar desperdícios, investigar se houve desperdícios e também investigar possíveis fraudes na zona de guerra no Afeganistão. E aí, em 2014, esse CIGAR, esse projeto, acabou criando um empreendimento, que são as lições apreendidas, mostrando para o governo americano e para o Congresso as falhas, um projeto que custou 11 milhões de dólares para eles conseguirem entrevistar todo mundo, compilar todos esses dados e dar continuidade a esse projeto. Então, nesses lições apreendidas, eles chegaram a um diagnóstico bem barra pesada. De acordo com ele, as falhas políticas no Afeganistão fazem com que a gente tenha uma certeza de que o Estado americano agiu de forma deliberada e mesmo sendo essas lições apreendidas muito importantes para evitar futuras intervenções mal sucedidas, para fazer com que os Estados Unidos não repitam esses mesmos erros. E por isso, esse projeto de lições apreendidas, que foi empreendido pelo CIGAR, é tão importante. Essa auditoria foi importante para fazer com que os Estados Unidos não repitam esse erro novamente. De acordo com esse empreendimento do Lições Aprendidas, eles colocam o seguinte, nós descobrimos que a estratégia de estabilização e os programas usados para alcançar essa estabilização não foram devidamente adaptados ao contexto afegão, o que é óbvio. É por isso que, fazendo uma análise disso, que não foi adaptada ao contexto afegão, que foi o diagnóstico que o Lições Aprendidas chegou, ou o diagnóstico que o CIGAR chegou, não faz sentido você ter a democracia como ponto de partida. A democracia pode, eventualmente, em um futuro, ser o ponto de chegada para o Estado afegão e para a nação afegã. Mas ela jamais pode ser imposta, goela abaixo, a uma sociedade que é um mosaico étnico, que tem uma composição super heterogênea e que desconhece a democracia ocidental da forma como ela é desenhada há séculos aqui no Ocidente. Então, por isso, esse foi o diagnóstico que eles chegaram. E eles foram além. Os sucessos na estabilização dos distritos afegãos raramente duravam mais que a presença física dos soldados e civis da coalizão. Ou seja, enquanto os soldados estavam ali, fazia sentido você falar de sucesso da intervenção, porque às custas dos soldados presentes fisicamente, você pode tentar implantar uma democracia muito fajuta e que, nesse sentido, seria muito efêmera. E aí, por isso, é impossível, é praticamente impossível você deixar de conectar o vazamento do Afeganistão Papers com o Pentagon Papers, que é o vazamento do Pentágono, o vazamento da história ultra-secreta do Departamento de Defesa da Guerra do Vietnã. Porque esse Pentagon Papers vazou em 1971 pelo New York Times, com apoio também do Washington Post. E eles acabaram revelando, né, o Pentagon Papers sobre a guerra do Vietnã, que o governo enganava constantemente também a opinião pública, só que sobre o Vietnã. E é por isso que, voltando ao escândalo ao entorno do Afeganistão, as entrevistas mostram que, à medida que a guerra se arrastava, tantos objetivos e a missão continuavam mudando. E, inicialmente, de passagem, o objetivo era o quê? Era lutar contra a Al-Qaeda, achar o Osama Bin Laden, lutar contra o Talibã. Só que esses objetivos iam mudando. E por isso que a falta de fé na estratégia dos Estados Unidos se enraizou dentro do Pentágono, na Casa Branca, no Departamento de Estado, nas Forças Armadas, em quem estava lá no Afeganistão. Porque, calma lá, o que eu estou fazendo aqui, né? Se, afinal de contas, a Al-Qaeda é inimigo ou é o Talibã que é o inimigo? O Paquistão é amigo ou é adversário? Mas o Paquistão ajuda o Talibã. Mas o Estado Islâmico, o Estado Islâmico, por exemplo, o ISIS-K, que é o Estado Islâmico de Khorasan, também no Afeganistão. Então, o que eu vou fazer? Os senhores da guerra, os warlords, se você não entende o que são os senhores da guerra, qual o papel desses warlords nesse conflito recente nos últimos 20 anos do Afeganistão, é só você acessar o vídeo anterior, o vídeo que eu publiquei ontem no canal, mostrando a evolução desse conflito. Então, os senhores da guerra, eu tenho que pagar? Os senhores da guerra estão na folha de pagamento da CIA? É sério que eu vou ter que pagar os warlords afegãos? Então, ao longo do tempo, ficou cada vez mais obscuro, ficou cada vez mais opaco o objetivo inicial pelos quais as tropas americanas estavam presentes ali. E, de acordo com esses documentos, o governo dos Estados Unidos nunca chegou à resposta, de fato. Então, de tão opaco que ficou, eles mesmos relatam internamente que não sabiam o que estavam fazendo ali. E é por isso que, nessa conturbação toda, tanto o atual presidente Joe Biden, quanto o Donald Trump, quanto o Barack Obama, quanto o Bush Filho, eles são categóricos em dizer que não era função dos Estados Unidos promover o nation building nem o state building. Mas, pô, calma lá. Os presidentes falharam miseravelmente e aí, logo depois, é simples eu falar que não era o meu objetivo construir essa nação e construir esse Estado. Por que que eu falo que falharam miseravelmente? Por que que não era o objetivo o state building, sendo que foram investidos só em infraestrutura realocada pra lá, de recurso realocado pra lá, foram investidos 133 bilhões de dólares. Então, pra construir o Afeganistão, sendo que não era o objetivo, mas vamos investir. Não é o objetivo, mas vamos investir. Se der errado, eu falo que não era o meu objetivo. Só pra você entender o que que é o valor de 133 bilhões de dólares, ajustando esse valor atual pra inflação, revivendo todo o período do pós-segunda guerra mundial, esse valor é um valor superior a todo o recurso realocado para o plano Marshall. Então, esse é o tamanho do fracasso dos Estados Unidos, e eu estou falando só de infraestrutura em relação ao state building, eu não estou falando do resto. Porque 133 bilhões de dólares parece pouco frente àqueles 6 trilhões gerais e frente a 1 trilhão geral. E é por isso que essa torrente de ajuda que o Washington gastou no Afeganistão, essa enxurrada que o Washington gerou no Afeganistão acabou gerando níveis históricos, nababescos de corrupção no Afeganistão. Então, em público, as autoridades americanas reforçavam que não iriam tolerar atos corruptos do governo afegão, não iriam tolerar atos corruptos das forças armadas afegãs, porque o dinheiro estava saindo da população americana, do Estado americano, e que a corrupção tinha que ser combatida, isso em público. Mas, quando você vai analisar as entrevistas desse escândalo do Afeganistão Papers, essas entrevistas acabaram admitindo que o governo dos Estados Unidos acabou sendo um pouco maleável em relação à sua postura. e diversos escândalos de corrupção internos foram simplesmente abafados para evitar que isso se transformasse em um escândalo de proporções maiores. É por isso que um dos grandes diagnósticos gerados por esse Afeganistão Papers é o fato de que o governo afegão se auto-organizou em torno da cleptocracia, sabe? passar a Elza? Pois é, é isso. E os Estados Unidos assumem uma postura permissiva à frente a isso. Porque ao permitir que a corrupção se agravasse, as autoridades americanas acabaram consolidando também as ruínas da legitimidade, da popularidade do governo afegão contra o Talibã. E não só do governo afegão contra o Talibã, da sua própria intervenção. porque se eu não estanco essa corrupção e se eu permita essa cleptocracia generalizada que só se expande, só assume um caráter cada vez mais sistêmico, atingindo juízes, chefes de polícia, burocratas e políticos que continuavam extorquindo, exigindo subornos, diversos afegãos que olhavam para toda essa estrutura super corrupta e conseguiam enxergar essa estrutura super corrupta, vão questionar algo muito maior. A democracia da forma como está sendo imposta aqui é isso? É justamente isso que é a democracia que o Ocidente está tentando impor e favorecendo, sendo totalmente leniente frente a essa corrupção toda, eu estou sentindo esse gosto amargo da democracia, não quero isso não, eu vou voltar para o Talibã, o Talibã pelo menos estava ambientado com a gente aqui, não quero mais. Então, tem um diplomata americano que serviu como principal diplomata dos Estados Unidos em Cabu, tanto no ano de 2002, quanto também entre 2011 e 2012, que é o Ryan Crooker. e esse Ryan Crooker deu uma declaração muito interessante para essas entrevistas, de acordo com ele, o maior projeto dos Estados Unidos, que é o maior projeto individual americano, infelizmente, inadvertidamente, acabou se transformando em um projeto de corrupção em massa, favorecendo um projeto de corrupção em massa, que a corrupção superou muito outros projetos que eles tinham lá dentro. E isso vindo de um diplomata que serviu diretamente no Afeganistão. E ele ainda acrescentou que uma vez que chega no nível que ele presenciou, que ele viu, que ele observou, é praticamente inacreditável, é praticamente impossível dizer que existe conserto. Não existe conserto. Só abrindo um parênteses aqui, eu concordo com ele e eu acho que isso funciona para o Brasil. também. Mas, vamos voltar agora para o outro problema, que é os Estados Unidos e o Afeganistão. O fato é, ano após ano, os generais dos Estados Unidos continuaram afirmando publicamente que estavam progredindo e que consistentemente a sua estratégia estava correta, que estavam treinando de forma robusta o exército do Afeganistão, estavam treinando de forma muito competente a polícia nacional para defender o país para defender o próprio Afeganistão sem a ajuda de uma intervenção estrangeira. Só que nas entrevistas coletadas pelo Lições Aprendidas, pelo CIGAR, como eu já mostrei para vocês, os treinadores militares dos Estados Unidos escreveram uma outra situação. Descreveram que os afegãos eram muito incompetentes, desmotivados, desertores. Eles também acusaram os próprios comandantes das Forças Armadas e da Polícia Afegã de embolsar os salários, o soldo dessas Forças Armadas. Além disso, acusaram os grandes comandantes e políticos de criar estruturas de soldados fantasmas, ou seja, criarem dezenas de milhares de soldados que não existiam, mas esse custo era repassado para os Estados Unidos. Teve um soldado americano que não foi identificado, que disse às equipes dessas lições aprendidas, dessa série de entrevistas, que os integrantes das Forças Especiais odiavam a Polícia Afegã porque, independente do tanto que eles treinassem a Polícia Afegã, eles eram, entre aspas, horríveis, o fundo do poço. Então, existia um problema muito grave nesse tipo de treinamento que o próprio Joe Biden agora veio defender de forma categórica, super enfática numa entrevista recente. Um oficial militar dos Estados Unidos estimou que um terço dos recrutas da polícia ou eram viciados ou eram do Talibã e ainda acusou os oficiais da polícia e parte das Forças Armadas de serem tolos ladrões porque eles roubavam combustível e, inclusive, sempre ficavam cheirando a gasolina porque eles desviavam combustível das áreas de treinamento. Então, você consegue entender o tamanho do buraco que foi essa intervenção? Quanto isso, nos Estados Unidos a esperança era o que reinava e a retórica era uma retórica sempre muito positiva. O Afeganistão basicamente não teve nenhum tipo de intempérie para continuar traficando ópio para o planeta Terra. Estados Unidos chegou a gastar bastante dinheiro com isso, Estados Unidos chegou a gastar nove bilhões de dólares para combater o tráfico de ópio, mas os fazendeiros continuavam cultivando a papoula porque eles pagavam os fazendeiros para os fazendeiros não cultivarem a papoula. Isso, ok, faz sentido. Só que no próximo ano eles teriam que pagar os fazendeiros novamente. E aí, nesse caso, os fazendeiros cultivavam a papoula para poder receber mais. Quando não recebia, eles expandiam as áreas de cultivo porque tinham recebido do governo americano. Então, de acordo com as estatísticas do escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, o Afeganistão foi responsável por 82% da produção global de ópio no ano passado. Então, a estrutura que os Estados Unidos criou é uma estrutura que não ajudou porque diversos, por exemplo, diversas estruturas dos britânicos faziam com que os agricultores destruíssem as suas zonas de cultivo. Só que o que os agricultores faziam? Pô, quanto mais eu destruo o meu cultivo, quanto maior o meu cultivo, mais eles me pagam. Então, no ano que vem eu vou fazer o seguinte, eu vou cultivar muito mais porque aí eu vou receber mais. E aí, o governo americano começou a identificar isso que estavam expandindo o cultivo para poder receber mais e falaram assim, ah, caguei. Eu vou erradicar os campos de produção de papola. E como eles começaram a erradicar campos de produção de papola, isso fez com que os agricultores e os senhores da guerra ficassem totalmente contra os Estados Unidos e a intervenção. E acabaram se orientando para o Talibã e contribuindo para o avanço interno do Talibã, para o avanço interiorano do Talibã. E aí, a gente chega no seguinte, com toda essa dinâmica, a sombra de Saigon, a sombra do Vietnã, que é muito forte, inclusive as imagens são assustadoramente iguais, quando você observa a retirada dos Estados Unidos de Cabu e compara isso com Saigon, um negócio assustador, mas um repórter chegou a perguntar para o Bush filho, você pode evitar ser arrastado para um atoleiro semelhante ao do Vietnã no Afeganistão? O que o Bush filho respondeu? Aprendemos algumas lições muito importantes no Vietnã. As pessoas costumam me perguntar quanto tempo isso vai durar, essa frente de batalha em particular durará o tempo necessário para levar ao cai da justiça, pode acontecer amanhã, pode acontecer daqui a um mês, pode demorar um ou dois anos, mas vamos prevalecer. E é justamente naqueles primeiros dias que outras lideranças americanas continuaram, nos primeiros dias de intervenção, que as lideranças americanas começaram a zombar dessa comparação do Vietnã e Afeganistão, dizendo que não seria possível. Até o próprio secretário de defesa da época, que era o Donald Rumsfeld, ele falou assim, vamos todos juntos para o atoleiro, fazendo a menção a pergunta que tinha sido feita para o Bush, zombando a cara dos jornalistas que estavam questionando isso, e deu o que deu. Durante a guerra do Afeganistão, os documentos mostraram que a única estratégia possível para o exército americano e para a intervenção americana é a mesma estratégia que usaram no Vietnã, que é manipular a opinião pública. Em coletivas de imprensa e diversas aparições públicas, os responsáveis pela guerra sempre seguiam os mesmos pontos de discussão ao longo de toda a intervenção que completou 20 anos. Não importa como a gente está indo na guerra, o importante é que eu fale que estamos fazendo progresso. Essa foi uma estratégia clara. Só que os relatórios internos de 2006, eu não estou falando dos últimos anos, estou falando de 2006, os relatos eram de que o Talibã já havia feito um retorno muito impressionante em 2006, principalmente no interior, e que diversas surpresas desagradáveis viriam para os próximos anos. Em 2006, os relatórios mostravam isso e os generais estavam fazendo auê, falando que estavam fazendo progresso. Dois meses depois, esse relatório de 2006, dizendo que o Talibã estava ganhando corpo, o conselheiro civil do secretário de defesa, que era o secretário Rumsfeld, esse secretário civil, que é o Marin, ele mandou um relatório confidencial para o Pentágono de 40 páginas, dizendo que tem um descontentamento popular muito grande no Afeganistão com essa intervenção por causa da corrupção, por causa da incompetência. E aí, o que o Pentágono fez? E o que o Estado americano fez? Colocou isso debaixo do braço. Falou, opa, não vamos contar isso não, essa parte o americano não precisa saber e o mundo, por conseguinte, não precisa saber também não. então, é por isso que é chocante, é muito chocante. Para a grande mídia, os generais estavam de vento em polpa. Os generais desenhavam, pintavam o Afeganistão da mesma forma que uma propaganda da Doriana, em que um labrador está lá no seu quintal correndo atrás da água, sendo esguichada por uma mangueira e as calopsitas estão vando, todo mundo é feliz. E aí tem um caso para te comprovar essa estrutura toda, que é um caso muito interessante, que é, em 2011, o secretário de Defesa, que é o Leão Panetta, deu uma entrevista, uma declaração super bacana. A campanha, como já salientei, antes está indo de vento em polpa. Estamos tendo um progresso significativo. Esse mesmo Leão Panetta, um dia antes, tinha se esquivado de um ataque suicida. Então, era um camarada que tinha passado, tinha visto a avó pela Greta e depois estava fazendo o quê? Estava lá, mostrando para a mídia que estava tudo perfeito. Em julho de 2016, depois de uma série de ataques do Talibã a diversas cidades, um general do exército americano acabou dizendo o seguinte, estamos vendo muito progresso e o Talibã avançando, Talibã avançando, Talibã avançando. Só se ele estivesse se referindo ao progresso do Talibã, né? Só que ele esqueceu de avisar para os jornalistas que o progresso era do Talibã, porque era o Talibã que progredia, era o Talibã que avançava. Além disso, existe uma estrutura, uma organização que é responsável também por tentar maquiar o número de mortes. Óbvio que o número de mortes tem que ser maquiado. Essas entrevistas do projeto Lições Apreendidas têm diversas admissões oficiais que o governo rotineiramente divulgou estatísticas que as autoridades sabiam que eram totalmente distorcidas, espúrias, falsas. E aí essa maquiagem nos dados é muito clássica, isso é feito por diversos governos do mundo, não é uma especificidade americana. mas eles, só pra te provar como é que é, eu consigo manipular isso, vão pensar que eu tenho diversos ataques suicidas em Cabu. Esses ataques suicidas foram retratados pelos Estados Unidos como uma forma de desespero do Talibã. Só que se é um ataque suicida em Cabu, isso significa que o aumento do número de mortes dos soldados dos soldados americanos pode ser um ganho para o Talibã. Então, e na verdade os Estados Unidos então não estaria ganhando a guerra, os Estados Unidos estaria perdendo a guerra. A ideia é essa. Então, eu consigo colocar e desenhar o número de mortos de forma diferente a depender do que me interessar. E aí, eu até coloquei o número de mortos pra vocês na tela, pra vocês poderem enxergar que de fato a quantidade de civis afetados foi muito grande. Muito chocante, mas muito chocante. Enfim, essa é a primeira parte do escândalo do Afeganistão Papers. Então, você imagina que tem muita coisa ainda pra gente conversar aqui. Isso explica bastante associando ao vídeo que eu fiz anteriormente sobre esse contexto super conturbado do Afeganistão, do Talibã e de Cabu. Eu espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo. Deu muito trabalho pra pesquisar tudo isso. Deu bastante trabalho pra colocar tudo isso aqui pra vocês. E eu espero do fundo do coração que vocês indiquem isso nas suas redes sociais, indiquem isso no seu Instagram, para os seus familiares, para os seus amigos. Fala, cara, olha que bacana esse conteúdo. Se inscrevam aqui no canal, a gente precisa muito disso. A gente tá quase chegando a 100 mil inscritos no canal e a gente tá muito feliz por isso. E no mais, um grande abraço, sigam as redes sociais aqui para eventuais atualizações sobre novos vídeos também. Um grande abraço, um beijo no coração de todo mundo e tchau, tchau.